Mas então, ó, sem dar spoiler, sem dar spoiler, eu vou perguntar pra cada um de vocês. Gui, você já tem um vencedor definido na sua mente? Sem dar spoiler. Não tenho. Não? Não tenho. Reno, você tem? Depende, qual vai ser o Superman e a base, é? Vamos pegar o base dos dois. Então, não. Ó, então. Vini, você tem um vencedor definido na sua mente? Sinceramente, o base não vai contar então o instinto superior? Mas aí, é isso que é o foda, porque o base do Goku tem o instinto superior, ele pode se transformar. O base, na verdade, tirando o GT, todos é base, né? Esse é o ponto. Tipo assim, vai até onde? Se ele usar o instinto superior, é a transformação, pô. Mas então, ó, e agora eu vou perguntar pra cachorrinha do Vini. Você tem um vencedor definido? Essa daqui, o Scooby-Doo. Certeza que ela vai votar nele. Ó, o Superman tem um cripto, então ela prefere o Superman. Mas um ponto aí, gente. Gente, o instinto superior, ele é técnica, tá? Então, ele entraria como... Mas o problema, pro Goku, ele entra como transformação, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, tipo, não era pra mudar. Quando o cabelo dele muda, é porque é uma transformação pra ele. Mas vamos ser sinceros? Se o Goku não tiver transformação aqui, ele não tanca. A gente vai ter que colocar algum nível de transformação, pelo menos. E outra, eu quero saber que Superman é. Porque, bicho, Superman da animação, da HQ, qual que é? O base padrão do Superman, HQ, padrão. Porque se for o base atual, meu amigo. Mas, ó, vamos lá. As transformações são inerentes do Goku. Por exemplo, o Superman One Million não é inerente dele. Ele não chega naquela forma sozinho. De boa, entendi. É o Superman base, qualquer Superman base. É, Superman base. Porque o Superman base, bicho, atual, ele é foda da HQ. Foda mesmo. Ó, então vai ter um debate legal aqui. Mas, pô, eu vou falar pra vocês. Vai ter um debate interessante. O poder do Goku deve ser uma merda. Porque, imagina, toda vez que tu for ter que lutar, estilo superior, tu tem que ir no barbeiro, platinar o cabelo. Deve ser uma merda, mó trampo. Porra. É foda. Você é louco. Mas, então... Então, família, vamos lá. Vamos começar. O primeiro debate é... Goku e Superman. Qual é mais forte? Antes tem um debate, Miguel. Antes tem um debate aqui, Miguel. Tô decepcionado. 44 likes? Ah, família, qual foi? 44 likes? Família, hoje é uma... Quinta-feira hoje? Quinta? É. O Gui não tá perdido, velho. Nem um pouco. Hoje é uma quinta-feira, família. Estamos ao vivo aqui no Bacon Nerd. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa gentileza. A gente tá falando simplesmente... Eu vou ser muito honesto, tá? O maior personagem de história em quadrinhos. O rei, o pai das HQs, Superman. E do outro lado, a gente tá falando do rei, do pai de todos os animes. Goku. Então, mano, é uma comparação histórica e eu conto com o seu like. Se você estiver assistindo pela TV, tá ligado? É só você pegar o controle e apertar o botãozinho pra cima de seleção e vai subir o menu pra você deixar um like. Mas, pô, isso é uma trampo, mano. Então, pega o seu celular, rapidola, deixa um likezinho ali na live, só pra não deixar desapercebido. Vamos bater 100 likezinho agora, ó. Antes de começar, pra gente já começar a 100 por hora. Então, vamos bater 100 like. Estamos com 71 aqui agora. Se você estiver assistindo pelo celular, já deixa o like aí, tá? Não vacila. E, ó, eu quero que vocês comentem agora aqui. Já deixa no chat. Eu quero o chat bombando. Comentem quem vocês acham que vai vencer no final. Lembrando que não é um confronto direto e sim um confronto de atributos. E no final a gente vai chegar no resultado, beleza? E, ó, vou dar... Desculpa, Miguelito, tomar o seu tempo, mas eu preciso só dar um salve porque tem uma galera aqui que tem o Maximus 11. Um salve pro Máximo. Um salve pro Alfred Newman, que tá sempre com a gente. Pro Kaique, o dono do chat, tá? O Kaique é o dono do chat. Então, sejam educadinhos aí porque senão ele... Ó, tá ligado, né? O Vini710, admirador do Ki, o brabo, mudou o nome, tamo junto. O Pablo Humberto, o Daniel, o motoqueiro fantasma, o Felipe. E agora sim, Miguelito, eu passo a palavra pra você. E eu passo pro Vini710, admirador do Ki, o brabo, mudou o nome, tamo junto. E segundo, ele grita então, já que ele é platinado porque tá ardendo? É isso. Olha aí, pode ser. Ele ficou muito tempo naquela máquina lá. Mano, isso daí mudou todo o meu conceito, tá ligado, com ele. Tá vendo? Pois é. Mas então... Deixa eu só mais dar um salve aqui pro Mizuki, porque hoje é aniversário dele. Então, um salve especial pro Mizuki aí. Parabéns pra você, meu querido. Parabéns, Mizuki. Feliz aniversário, viu? Parabéns, meu amigo. Olha aí. Ô, Reno, a galera ficou muito pistola com a gente na nossa última live. Muito, muito, muito. A nossa última live foi, Renito, presta atenção. Batman com preparo no talo versus alguns personagens. Mas assim, o preparo do Batman é no talo. E aí a gente colocou... Eu vou falar só três personagens que foi mais que deu polêmica, tá? Então eu vou falar os três pra você. Batman com preparo no talo, meu, assim, 120 por hora, injetando aqui café na veia contra Goku. Quem vence? Goku. Que isso, Renito? Como assim? Falhou, Renito. Falhou, Renito. Falhou, Renito. Falhou da porrada. Agora, agora... Não. No preparo, Renito. Tô falando no preparo. O Batman é preparado pro embate. Não, porque assim, ó, depende. Tu tá falando que o Batman vai lutar, ele vai perder. Tu tá falando que o Batman vai lutar. Ele não precisa necessariamente lutar. Mas o Batman não é burro, ele não vai sair na mão com ele. Ele não vai sair na mão. Tá, tá, não. Ué, ele foi burro o suficiente pra lutar contra ele. Ele tem que eliminar a ameaça. O foco é eliminar a ameaça. Esse é o foco. Não, ele pode ganhar, porque o Goku é meio burro mesmo, com relação a isso. Tira a luta. Segundo. Tu taca ali um veneno na comida dele e vai comer, pô. É um jeito de vencer, certo, Renito? Sim. Vou te falar o segundo aqui. Saitama. Não, Saitama é foda. Porque o Saitama, ele não sabe a fraqueza dele. Ele não sabe se... E ele também não sabe a do Batman. Ele não sabe se ele... O Death Note foi escrito o nome dele e vai morrer. Não dá pra saber. O Death Note, né? Não precisa matar. Não precisa matar. O Batman não mata. Mas como é que ele vai vencer o Saitama? Ele não preparou. Eu não consegui pensar em nada aqui. Eu vou contratar um barbeiro pra ele. Eu vou te dar uma promoção no mercadinho. Miojo, metade do preço. Já era. Ele pode contratar o Saitama. Aí sim. Batman é rico. Pode oferecer muitas coisas pra ele. Ele pode fazer o Saitama de... De... Protetor dele. Aí vira o stand dele. Guarda-costas. E pra fechar a lista... Porque o problema... O problema do Saitama e o Goku com relação ao Batman... É que o Batman... A gente sabe que ele pode envenenar o Goku... E ele pode morrer. Porque ele já ia morrendo por doença no coração. Então é possível. Com relação ao do Saitama... A gente não sabe a fraqueza dele. Tem que ser poder mesmo. Força bruta. Que aí seria o Goku. Mas o Batman não tem como chegar no nível do Goku em força. Vou te falar como é que o Batman... A não ser que ele fosse o Batman que ri. Aí sim. Vou te falar como o Batman... Vou te falar como é que o Batman chega pra vencer o Saitama, tá? O Batman vai fazer uma promoção no mercadinho. Vai tá vendendo ramen lá no mercado. Wain Enterprises. 1 Yuan. Vai tá vendendo por 1 Yuan. Beleza? Aí o Saitama vai tá todo empolgado. Meu Deus, super promoção. Chega no mercadinho. O mercadinho na verdade é uma nave subterrânea. E essa nave dispara na velocidade da luz do Saitama pro universo. E deixa ele vagando pra sempre no espaço. Ele não voa. Nunca mais ele volta pra Terra. E outra, dentro dele não voar, ele não respira no espaço. Também, ele não respira. Eu falei isso daí. Pronto. E agora o terceiro. Pra fechar, pra fechar. O terceiro. Mas peraí. Mas tem que ser na velocidade da luz mesmo. Porque é o seguinte. Ele já voltou da lua com o pulo, né? Então. Mas dá pra fazer isso. Tá bom. O Batman tem preparo pro set também. É. E pra fechar... E preparo pra ele deixar de correr. Não, mas dá pra fazer ele parar de correr também? Como? Pra fechar. Pra fechar, pra fechar. A gente vai virar outra live. Doutor Manhattan. Doutor Manhattan. Senão vai virar outra live da mesma. Solou o Doutor Manhattan o Batman. Doutor Manhattan... Eita, ele travou? Não, tô falando... Doutor Manhattan travou. O Batman ia deixar ele na merda. Ah, eu pensei que tava esperando pra outro falar. É o quê? Doutor Manhattan, vence ou não vence? Com preparo. Claro. Com certeza. Aí, ó. Tá vendo? Geral chorou? Tá aí. Não, peraí. O Batman vence Doutor Manhattan? Sim. O Renan tá perdido, coitado. Eu pensei que era o Saitama. Resumindo, Renan. O Batman amassou todo mundo. Todo mundo, Renan. Botou pra dormir. Todo mundo. Rapaz, o Batman não vence Doutor Manhattan, não, bicho. Vence. Depois você vê a live lá, Renito. Pra você ver que vence. Não vence. Vence? Só se ele tiver no preparo dele também. Que é ser o Batman que ri por conta. Ele já foi, né? Basicamente, corpo do Manhattan. Aí, pode ser. É que a gente levou num conceito assim, Renan. Tipo assim. A gente não... Não analisou. Tipo, ele vence do cara nocauteando. Ele... Se ele eliminar a ameaça. Por exemplo. Ele desviar o caminho do maluco. Ele tirar de perto. Ele mandar pra outro planeta. Tá ligado? Ele eliminou a ameaça naquele momento. Mas o... Ele foi pra Marte pensar duas vezes no filme, praticamente? Tá, tá. Beleza, beleza. Então, família. Tá bom. É isso, família. Fala pra mim, Renan. Qual que é a comparação de hoje, então? Então, vamos lá. Goku e Superman. Quem é mais forte? Quem tem mais força? Quem? Primeiro, você. Convidado, Renan. Quem tem mais força? Goku e Superman. Força bruta. Força bruta é o Superman. Completamente. Sem dúvida. Por quê? O Superman já levantou 200 quintilhões com uma mão. Sem esforço. E toneladas. O Goku não levanta mil quilos. Da forma básica. Vamos considerar as transformações pro Goku? Mesmo na transformação, ele não levanta o planeta. O Superman levantou o planeta inteiro, porra, no braço. Eu concordo. O Superman, na força bruta, ele tem mais força do que o Goku. Mesmo em todas as transformações. Isso não quer dizer que ele vence. Quer dizer que ele tem mais força bruta. Não, caramba. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que que tu acha, Vini? Cara, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E a gente pode ir até pelo básico. Ele levantou um prédio. O Goku não levantaria um prédio. Não precisa nem falar de planeta. Ele não levantaria um prédio. Uma coisa é poder de luta e força de ataque. Outra coisa é força bruta. Força bruta, sem sombra de dúvida, o Superman é muito superior. Muito superior. É, com certeza. Mas eu acho que um prédio ele levantaria. Mas tudo bem. Mas com mais dificuldade. É, claro. Com certeza. Então, ó. Primeiro ponto já foi pro Superman. Força. Agora nós vamos para o segundo tópico. Velocidade. Cara, ó. Velocidade. Eu não considero teletransporte. Porque teletransporte não é velocidade. Você tá se locomovendo de um ponto pro outro assim. Você não tá indo na velocidade. É outro tipo de poder. É uma técnica, né? É, uma técnica. Não é velocidade. Ele não foi rápido o suficiente. Ele usou uma técnica. Então, pra mim, na velocidade, o Superman amassa. Sem dúvida. Eu discordo. Completamente. Eu acho que o Goku vence em velocidade. Na Saga Moro, pra vocês... Ó. Eu tenho até um roteiro pra fazer isso daqui, ó. Na Saga Moro, tem um momento... Não, é porque eu tinha um roteiro pra fazer um vídeo desse que eu nunca lancei. Mas na Saga Moro, o Goku, ele tá lutando contra o Gas. Aí ele sai teleportando em vários planetas. Vários planetas, tá ligado? E, tipo assim, ele atravessa praticamente o universo set inteiro. Não, calma. Ele sai atravessando o planeta inteiro, praticamente. Aí depois ele volta teleportando. E nisso, o Gas, ele começa... Ele volta do... Tipo assim, um dos últimos planetas lá do universo sete, voando. E chega em cinco minutos na Terra. Cara, é muita velocidade absurda. Tipo, milhares de vezes... Milhares e milhares de vezes acima da velocidade da luz. E, tipo assim, o Goku tava lutando e reagindo ao Gas durante essa batalha. Então, o Goku, pra mim, tem um feito... Se a gente for considerar o Superman base... O Goku tem um feito de velocidade maior do que o Superman. Eu acho que não, porque o Superman acompanha o Flash. Não, ele acompanha o Flash quando o Flash quer deixar. Não, mas o Flash... Ele não acompanha o Flash, não. O Flash que deixa. Não, mas ele acompanha o Flash... Na forma base e sem quebrar a barreira do tempo. Sim. É porque aí o Flash também tá tipo... Quando você dá o controle sem fim pro teu irmão. Pra ele achar que tá brincando. É o Super Flash com o Superman. Tem como comparar em velocidade, não, os dois. Só tô dando um parâmetro. Ele é tão foda que só o Superman acompanhar o Flash... Mesmo ele deixando é muito rápido, né? Mas, realmente, não tem uma estimativa de velocidade do Goku nesse feito que o Gui falou. Não tem. Então, fica meio ambíguo isso aí. Pode ser que ele seja mais veloz. Mas... Por exemplo, o Superman consegue... Consegue... E dá... Eu esqueci o nome do planeta. Ele foi com o Lanterra Verde. Como é que é o... É Oa, né? Acho que é. Que ele vai pra Oa com o Lanterra Verde. E é minutos também. É longe pra caramba. Vamos considerar o Superman voltando no tempo? Não, eu acredito que o Superman voltando no tempo de uma volta no... Com esse feito, eu acho que eu considero o Goku mais rápido mesmo. Nesse ponto aí. É meio complicado. O Goku tava em que forma quando ele fez esse feito aí? Tipo superior, né? E? O Goku tava na forma blue. Na forma blue. Na forma blue. No master do master dele. É complicado. Se fosse na forma base, não dá pro Goku não, tenho certeza. Até pela questão de salto temporal que ele enfrentou o Rito. Tá ligado? Ele teve que enfrentar, ele teve que pular o pulo do tempo dele em tipo questões de centésimos de segundo e com dificuldade. E o Superman realmente quebrou uma barreira temporal voltando, tá ligado? O tempo, tá ligado? Isso daí no filme, numa versão que nem é tão overpower dele assim, fazendo com que ele volte o tempo pra sobrevivência lá da Lois e tudo mais. Então se você for parar pra analisar, em forma base, não dá pro Goku também. Agora a gente tem um feito. A gente tem um feito na base, tipo na forma overpower dele. Então a gente tem que decidir qual que a gente vai relevar. Então, é isso que eu queria dizer. Porque, por exemplo, vamos lá. É a mesma coisa se a gente for falar assim, habilidades. Aí a gente vai considerar a visão de calor do Superman. Se a gente for considerar a visão de calor do Superman, tem que considerar as transformações do Goku. Porque é inerente dele. Tipo assim, é uma coisa dele. Sim, vamos contar, vamos contar. Não, não, é uma coisa dele não. Ele 3 não vai conquistar. Lógico que é. Mas é dele. Ué, mas o Homem-Aranha também não nasceu com o poder, mas as habilidades contam. Não, mas só que, mas peraí. O Superman nasceu com os poderes, ele só não tinha desenvolvido os poderes. Ah, tá bom, mas o cara que usa suco pode ser tão forte quanto o cara que malha normal. É, sim, pode. Mas aí não é uma coisa biológica dele. Então, ó, as transformações, na minha opinião, contam por isso. Porque, tipo assim, é da célula Saiyajins. Não é, tipo assim, algo que ele ganhou. É das células dele, entendeu? O que a gente não vai considerar, por exemplo... One million, né? Não é? Isso, não é tipo one million. Não é tipo armadura cósmica. Tá ligado? Não é? Eu concordo. Isso. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que relevar a forma mais foda hoje em dia dele. Eu concordo com o Vini também num ponto. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente for pra pensar no torneio do poder, o Goku tava tendo dificuldade com a velocidade da luz daquele coelho. Porque eu esqueci até o nome. Que é nada pro Superman. Ele não tava tendo dificuldade. Ele falou durante a batalha... Não, o Goku falou durante a batalha que ele precisava economizar energia. Por quê? Porque o torneio... Mas o Frieza não tava vendo ele, porra. Mas o Frieza, porra. O Frieza... E outra, aquele coelho... É o nível Blue, porra. Não, mas é diferente. Porque o Goku, ele é mais veloz do que o próprio Frieza. Porque é que nem eu falei. O Goku, na forma God, ele enfrentou aquele coelho. Ele enfrentou aquele coelho na forma God. Por quê? A forma Blue gastava muito Ki. E ele precisava guardar o máximo de Ki possível. Então ele tava na velocidade... Mas o Frieza tava... O Frieza tava no Golden, porra. Mas tudo bem. Aquele coelho não corre na velocidade da luz. Ele deve ser muito mais rápido do que aquilo. Porque o salto temporal do Hit tá acima da velocidade da luz. Pro Goku conseguir ir além do tempo, ele precisa estar acima da velocidade da luz. Mas ele não foi. Ele fez uma previsão. Ele não foi mais rápido que o Hit. Não, ele foi mais rápido que o Hit. Tanto que quando o Hit... Ele fez uma previsão estimativa onde ele ia estar. Não. Quando ele vai atacar o Hit, que ele joga o Hit pra cima. E o Hit tenta travar o tempo de novo. O Goku, quando ele tá com o Kaioken 20 vezes, ele vai pra cima do Hit. E você consegue ver que o salto temporal do Hit quebra. Por que que ele quebra? Porque o Goku ultrapassou a barreira temporal do próprio Hit. E aí ele vai e acerta. Depois tu vê lá. O que acontece é o seguinte... Quando ele vai fazer o Goku... O Goku é um genio de batalha. Então ele sabia onde o Hit já tá. Aí ele foi e bateu antes. Ele foi pra lá direto. Não. É por ser... Galera, vocês dois... Vocês dois estão certos aí. Ele preveu e ainda superou em velocidade. Porque não adianta nada você prever... Tendo que ele parou o tempo. Você virou uma estátua. Virou o Chapolin colorado com a corneta paralisadora. Tá ligado? A partir desse momento que ele travou... Você pode ter uma previsão de onde ele vai estar? Sim. Mas você não vai poder se movimentar. Você tá travado. Então tipo assim... Ele além de prever... Uma ação reflexiva e extintiva de onde o Hit ia estar... Ele também foi mais rápido do que a própria paralisação do tempo. Então vocês dois estão certos. E ele quebrou sim a barreira da velocidade da luz naquele momento. N e o Miguel. Salve. Tamo junto. Salve. Mas e aí, Miguel? Dito isso. Quem quer o voto? Meu voto é no Goku. Vamos fazer os votos logo então. Meu voto é no Goku. Caramba, você não fez o voto. Verdade. Só discutindo nesse tempo. Verdade. Eu coloquei no Superman. Eu vou no Superman nessa. Eu vou no Superman nessa também. Beleza. Pra mim, eu vou decidir. O cara que nunca viu Dragon Ball Super. Eu não vejo mais Dragon Ball. A gente confia no seu instinto superior, Miguel. Então vamos fazer o seguinte. Eu voto no Goku e o chat decide. Boa. Chatizão brabos vocês vão decidir. Tá de decenauta do jeito que é? Vou lançar uma enquete aqui. E o nosso chat é Mavete, tá bom? Nem te conto. Vamos falando aí enquanto eu vou lançando aqui a enquete. Fechado, meu parceiro. Mas o Batman com preparo derrota o Superman e o Goku ao mesmo tempo, tá? Com o olho fechado. Olha aí. E sem sair da Batcaverna. Só lança o Batmóvel. É fácil mandar o Amazzo falar, pô. Mandou o Amazzo e acabou o problema. Beleza. Começou a votação, família. Um pedaço de frango. De frango envenenado pro Goku. E um pedaço de Kriptonita numa carta da Lois pro Superman. Resolveu os dois. Não, ô Renan, a gente falou aqui na live comparando o Goku com o Batman, que o Batman nem precisaria ser o Batman. Ele vai como o Bruce Wayne na fazendinha, fala que tá visitando, ele vai comer uma parada e fudeu. Bicho, com relação a isso, o Goku confia muito nas pessoas e é meio burro pra esse tipo de coisa. Ele só é inteligente em batalha. Na real... Ele é um bom estrategista, mano, é muito inteligente. Nessa batalha, se ela realmente acontecesse, mano, eu acho que teria, assim, uma briga. Mas eu acho que essa briga, ela nem chegaria a ter um vencedor, sabe por quê? Os dois, eles têm um nível tão elevado de poder que seria impossível eles lutarem a sério sem destruir todo o planeta, tá ligado? Então, provavelmente, os dois iam se olhar, o Superman aceitaria lutar com o Goku porque ele é gentil e o Goku ia desafiar o Superman porque ele é assim. E aí, no final das contas, a batalha não ia ser definida, porque se eles continuassem lutando, mano, o universo não ia tancar, tá ligado? Ele não tá ligado no Goku, filho. Goku quer lutar tanto que ele ia falar, vamos fazer o pau torar e depois a gente reúne as esferas do dragão e traz de volta. Foda-se, tá ligado? E é pra ter falado no final da live, né, o Gui? Tá porreto. Não, não, eu falo pra todo mundo, mano, quem ganha é o roteirista que decide. Se o roteirista quiser, vai fazer o Homem-Formiga derrotar o Tano junto com o Doutor Manhattan. Mas o pessoal não vai parar de brigar, então vamos monetizar em cima do debate. Sim. É. E é isso. Eu gosto da argumentação, eu gosto do exercício que a gente faz pra superar, tá ligado? uma dificuldade. Eu acho isso da hora. Então, é ilimitado dentro da lógica, né? 116 votos, vou encerrar a enquete e 66% votou no Goku. O Goku ganhou, então, na velocidade. Cacaroto! Agora põe o Homem-Aranha aí agora pra você ver. Coloca o Cacaroto aí agora. Pessoal ia votar na Viúva Negra contra o Goku e o Superman. Porra! Mas então, ó, vamos lá. Próximo é... Estamina. O vigor. Quem aguenta ficar mais tempo lutando, tá ligado? Olha só. O Goku, vocês vão falar com mais propriedade do que eu. Mas o Superman, a estamina dele pode ser recuperada a qualquer momento no Sol, né? É. Ele tem um bom ator de puro, graças ao Sol. Pode ir. Eu vou começar essa. Eu vou começar essa. Eu acho... Eita, mano, é complicado, hein? Começa ou não? Vai tu reno, vai tu reno. Não, porque, ó, eu vou soltar uma aqui. Eu vou soltar uma questão. Porque, assim, por exemplo, o Sol recarrega o Superman. Sim. As sementes dos deuses contam? Sim. Mas ainda assim... Aí não, né? Aí é acessório. É, aí é acessório. Ele não tá... Ele pode também recuperar, mas não é uma coisa biológica dele, não. É verdade, é verdade. Tem que ser biológico a parada. Não, dá Superman. Aí... Então vamos colocar à noite, então. Luta à noite. Só que tem uma coisa. Fechado? O Goku, ele tem uma vantagem que o Superman não tem, né? O quê? O Zenkai. É... Quanto mais perto da morte, mais poderoso ele fica. Eu não sei... Então, galera, me explica porque eu não sou... Zenkai é o seguinte, Miguel. Deixa eu fazer o corte, peraí. Eu não conheço tanto de Dragon Ball, então explica pra mim. O que é Zenkai? Zenkai é uma habilidade dos Saiyajins que sempre que eles estão beirando a morte, eles têm um upgrade no poder deles. Então eles ficam extremamente mais poderosos, entendeu? É como se fosse uma segunda vida. Sempre que um Saiyajin está beirando a morte, o poder interno dele aumenta. E a partir disso, ele mantém esse poder pro resto da vida. Então toda vez que ele bate na cara da morte, ele volta mais poderoso. Se eu matar ele, ele fica mais forte. É tipo no Naruto Storm Ninja. Sempre que você está morrendo, desbloqueia a transformação. Quando a vida está muito baixa. É, é. É tipo isso daí. Só que a diferença é que isso recupera um pouco o Saiyajin, dá mais um pouquinho de vigor pra eles. E uma vez que eles estiverem recuperados, eles mantêm o poder. Entendeu? Eles ficam pro resto da vida, aquele poder que eles desbloquearam. Qual que é essa aí, Vini? Olha. Eu posso votar? Vai, Vini. Ó, os caras falando aqui que é igual... Desculpa, Vini. Faz o seu voto. Não, fala aí, pô. Fala aí, fala aí, daí eu falo. Não, é que o chat falou aqui que é tipo os Vitrumitas do Invencíveis. Exatamente, exatamente. É, muito legal, mano. Cópia? Chat, é cultura demais. Mas ó, eu vou falar pra vocês o que eu acho. Eu acho que o Superman ganha em vigor. Por quê? Porque pro Goku enfrentar o Superman, ele vai ter que se transformar. E quando ele se transforma, ele gasta muito mais energia. E a gente sabe que a energia dele, ele tem um limite, porque no final de todas as lutas contra os vilões, ele volta pra forma base. Tá ligado? Então, acho que o Superman venceria nessa. E daí você fala, pô, mas o sol, ele vai repor o Superman, só que a gente tá lutando de noite. Na velocidade deles e com o poder deles, é só dar um pouquinho a volta no globo, acha o sol, recarrega, se re-genesiza e vai embora. Eu acho que o Superman, tá ligado, ganha em resistência muito. Mas e a luta? A luta ia ser tão pau a pau? A luta ia ser tão pau a pau que não ia acabar de noite. Ia lutar até amanhecer, o sol ia aparecer e o Superman ia ganhar. Eu acho que isso também não tem nem o que dizer, não. Não tem sentido. O Superman, ele pode lutar por uma semana sem parar, pô. Uma semana. Exatamente. E pra ele é fácil, ele não precisa esperar. Ele não precisa esperar ficar de dia. Não, mas ele não precisa nem esperar ficar de dia. Porque se ele passou ali da estratosfera, acabou. Ele pega a luz do sol pra ele a qualquer momento. Mas se ele precisar, pô, ele não precisa. Ele fica sete dias sem o sol, pô. Imagina o Superman. Goku, vamos ver que é mais rápido? Me segue. Aí o Goku vai atrás, aí ele vem pro sol, otário. Ele amassa o Goku. Caralho, o Goku ia cair nessa pra caralho. Mas então na estamina, Superman ganhou e tá 2x1. Tá equilibrado, hein? Tá equilibrado. E agora nós vamos para o QI. E galera, o QI... Pelo amor de Deus. E o QI e a estratégia são duas coisas diferentes, tá bom? A estratégia vai vir depois. O QI é tipo o quão inteligente a pessoa é, o intelecto dela. E a estratégia é como a pessoa consegue bolar um plano na hora do combate. No QI, inteligência, esse daqui é o mais fácil de todos. Pra mim não tem nenhum que seja mais fácil do que esse, pô. Alguém... Vou perguntar aqui. Alguém vota no Goku em QI? Eu voto. Por quê? Depende. Se for o QI em geral, o Superman é melhor. Mas se for o QI de batalha, o Goku... Não, mas então, a estratégia vai vir depois, olha lá. Embaixo do QI, estratégia. Não, mas QI de batalha é inteligência em batalha, não é só estratégia. Não, mas esse QI não é... É QI em geral. De forma geral. O QI de batalha tá no estratégia. O QI de batalha é o de baixo. O QI de batalha é o de baixo. É o estratégia. Então o Superman, com certeza, sem dúvida. Agora, ó... O Goku é besta. É que é muito louco assim, né? Você, tipo, você ter, tipo, inteligência... Que eles chamam que o Goku é um gênio em batalha, né? Em batalha, estratégia. Ele ser... Então, esse é o ponto. Ser um gênio em batalha não necessariamente quer dizer ser um gênio estrategista em batalha. Porque o que acontece? A inteligência dele é extintiva, completamente. Até o instinto superior... Mano, se vocês pararem pra pensar as duas últimas evoluções e transformações dos Saiyajins, que no Goku é o ultra-instinto superior e no Vegeta é o ultra-ego, tá ligado? Reflete as características dele. Porque o Goku, ele é burro que nem uma porta. Então, o instinto superior, ele é o quê? Ele é basicamente uma reação do corpo não pensando. Exatamente o instinto. Então, isso daí não quer dizer exatamente que ele é um bom estrategista. Quer dizer que o corpo dele... É, que o corpo dele responde bem a adversidades. E ele é um gênio de batalha por causa das reações extintivas dele. Agora, ele não é um bom estrategista nem fodendo. Eu discordo, Vini. Não, Gui, é isso que eu tava tentando entender, sabe por quê? Porque se ele fosse um bom estrategista, ele não tinha chamado o Zeno, pedido pra ter um torneio, pô. Não, mas aí não ia ser bom estrategista. Aí entra no quesito que a gente tá discutindo agora. QI. O QI do Goku é baixo. Então, o Kivita colocado aí, pelo menos... Porque ele não faz plano pra batalhar, não, pô. Ele luta e acabou. Então, não deveria ser estratégia. Não, ele faz. Não, mas ele descobriu do ponto fraco do oponente e usar na luta já é estratégia. Exatamente. É isso que é estratégia. Por exemplo, o Goku, ele foi o cara que chegou mais perto de derrubar, por exemplo, o Jiren do campo de batalha. E ele não tinha superado o Jiren em poder. Ninguém tinha conseguido fazer nada perto daqui e ele conseguiu. Ele tinha superado, sim. Não, mas aí a gente tá falando de poder. Tô falando antes do Instinto Superior. Quando o Vegeta ainda tava no campo de batalha, o Goku, ele monta uma estratégia pra isolar o Jiren no final da arena. Explodir a parte que o Jiren tava lá. O Jiren cai. Aí tem uma pedrinha roubada que desafia qualquer gravidade possível que o Jiren consegue se apoiar na pedra pra voltar pra arena. E nisso, o Goku ainda tinha colocado várias bombas no meio do campo pra ele saber quanto tempo ele teria até o Jiren voltar até onde eles estavam. Isso é um tipo de estratégia de batalha. Isso aí realmente é uma estratégia de batalha. Então, tudo isso são estratégias que ele observa e manipula pra poder chegar lá. Nesse ponto, eu concordo. E que ele em batalha. Você me convenceu. Concordo com você. Concordo. Que ele em batalha é verdade. Ele não tem nem o que discutir, não. É. Eu concordo plenamente. E você, Miguelito? Eu não concordei com a estratégia, mas tudo bem. É, eu acho que... Eu entendi você, Reno. Mas o Gui convenceu. Eu concordo com o Gui. Esse é meu voto. Então, beleza. Tá aí, ó. O que é isso? O Superman levou. Estratégia. Quem em batalha, o Goku leva. Então, ó. 3x2 Superman. Tá equilibrado. O Goku tá perto. E agora veio um que eu tinha botado aqui, porque era do Batman e do Homem-Aranha, que é tecnologia. Vou mudar aqui tecnologia. E botar aqui aparelhos, alguma parada assim. Porque, tipo, qualquer coisa que tenha pra poder usar. Gadgets. É o gadget. Beleza. Em gadgets, o Superman não tem gadget, né? Porque ele se garante nos poderes. Tem sim. Tem as armadurias dele, né? As roupas dele lá na nave. Ah, mas aí não é do base dele. Ele tem, por exemplo, a máquina da Zona Fantasma. Beleza. E a semente dos deuses do Goku? Não é gadget. É um gadget? É um gadget, Joel? É uma parada que ele usa. Mas não é a tecnologia dele. Mas ele tem? Não é dele, não. Quem tem é o mais carinho. Ué, mas o Batman, o Soulza Gadget e o Lúcio Fox também. É verdade. Mas peraí. Mas aquilo ali não é do Goku. Qualquer um usa aquilo lá. Mas ele tem? É isso. Aqui, assim, Renito. É assim, ele tem acesso àquilo? Tipo assim, é uma coisa que ele consegue pegar quando ele quiser? Então sim. É diferente. É diferente. Porque, por exemplo, a Fortaleza da Solidão do Superman é dele. Ninguém vai mais lá. Só ele. Ah, tá bom, ué. Um monte de policial tem arma. Não quer dizer que não conta a arma que é dele? Não, mas a gente tá falando de Superman. Mas o Goku tem a nuvem voadora e ainda tem o bastão mágico, hein? Tem a nuvem voadora, né? Tem a quantidade aí, hein? Tem as esferas do dragão. Ele tem o radar, as pessoas que ele tem o radar do dragão também. Aí é sacanagem. Aí ele vai ter caçado. E tem as cápsulas, tá ligado? Tem as cápsulas. As cápsulas. As cápsulas. As cápsulas. Porra, isso aí. Ô, Elon Musk. Elon Musk. Ninguém quer ir pra Marte, Elon Musk. Faça uma cápsula. O pai da Buma é bem melhor que você. Faça uma cápsula, Elon Musk. Bota um carro lá dentro. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa assim. Alguém precisa criar uma cápsula. Pelo menos uma moto. É, fio. Uma bike. Mas no gadget, eu... Eu vi aqui... Desculpa, Miguelito. Eu vi um comentário genial aqui, tá? O JZArte mandou... O Goku tem um botão que chama o Zeno. Porra, isso aí. Isso aí. Aí o Superman. E o Superman pode chamar o Batman. O Zeno aparece. Porra, mas o Zeno não deu, né? Superman pode chamar o Batman. Já era. Acabou. Vem o Zeno e o Goku junto. É, tá certo? Já era, pô. Já era. Mas em gadget, eu voto no Goku. Eu voto no Goku, mas também... Os dois não tem muita coisa, tá? Não é nenhum Batman da vida. É. Aí não é nem quem ganha, é quem perde, né? É quem perde. Porra, mas eu vou te falar, hein? O Superman tem muita coisa na porta do Zeno e Solidão. O cara voltou da moto só por causa do robô dele, pô. Mas é uma coisa que ele usaria numa batalha? Não, mas é o que tu falou. O gadget, não o gadget em batalha. Mas o Goku levou. O Renan é advogado. O Renan vai na falha do contrato, tá ligado? Então, ó. Olha só, família. 3x3, hein? Tá empatado. Mano, tá brigado. Tá brigado. Tá equilibrado. Mas o Goku levou foi foda. Mas o Goku levou, porra! O que não tá equilibrado, Miguelito? Você não vai adivinhar o que que é, mano? Eu sei. A mente do palhaço. O like não tá equilibrado, porque tá com 270 pessoas nos assistindo. Cara, 270 pessoas é muita gente. Não cabe aqui na minha casa. 270 pessoas não cabem aqui, não. Aliás. Preciso comprar uma casa maior. Mas tem 167 likes. E isso cabe aqui em casa, pô. Então vocês têm que ir, né? Dá mais like aí. Vamos dar mais like. Vamos bater 200... Caralho! Quanto que cabe na tua casa? 174. Oh! Caralho! Vai, vamos dar 200 likes na bagaceira aí. Você que tá assistindo e não deu like ainda, dá o like. Por quê? Porque se você der o like, que é de graça, essa live chega pra mais pessoas. O bacon vai crescer mais. A gente vai poder realizar o sonho dos baconianos e nossos de fazer um bacon presencial, trazer o reino lá do Acre pra São Paulo pra gravar um episódio incrível. De pterodátilo. O reino vai vir assim, ó. No pterodátilo. Então façam a gentileza, deixem um likezinho, ajudem a gente. Ó, bateu. 200 likes. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Nunca duvidei. Então vamos seguir aqui. Como é que deve ser o serviço de streaming lá do Acre, né? Do reino. Tipo, tem o Dino Flix. Dino Flix. Pernéco, dinossauro. Tem o quê? Amazon Dátil. Não sei, mas o Jacaré Flix tem, né? Tem o Terra Max. Terra Max. Ó, teve um superchat que eu perdi. Desculpa. Do fundo do meu coração, motoqueiro fantasma. Aqui tem a Disney. Você mandou um superchat. Eu não consegui ler, porque o chat tá muito insano hoje. Maravilhosos. Mandem bastante mensagem mesmo. Mas, motoqueiro fantasma, deixa um abraço especial no seu coração, tá? Sigam aí. Então, ó, família. Próximo tópico que vem é habilidades. E aí eu já vou deixar claro. Vamos contar o quê? Os poderes. As técnicas. As paradas que eles têm que fazem parte do corpo dele. Pra mim, o Superman é um dos heróis que tem mais poder, porra. É impressionante. O cara tem visão rea-x, visão de calor, sopro congelante, coisa pra cacete. Mas aí o Goku tem todas as transformações na habilidade. E as transformações dele só apelando pra fora. E as técnicas também, né? E as técnicas. Kamehameha, Genkidama. Kaioken. Essa daí pode pegar até os mini Superman que ele jogava, tá ligado? As Kriptonita Rosa. Pode pegar tudo. Que não canca o Superman. O Goku não. O Goku tem muita técnica, mano. Exatamente. E o Goku, pra ele é tão foda que ele tem o Kaioken e o Taioken. Que é o da... Deixa a cega. É. Tem o Taioken. Tem os Kienzan. Ó. Kienzan. Kamehameha. Taioken. Ginkidama. Kaioken. Ele vai ter as transformações. A técnica de voar. Porque isso é uma técnica também. A transformação do Osaru. Tá ligado? Mano, ele tem muita coisa, mano. Kung Fu. Pra roubar. Pra roubar mesmo de vez. Pra roubar de vez. O Kaioken. Ele tem o Kaioken 1. Kaioken 2. Kaioken 3 vezes. Kaioken 4 vezes. Ele vai até o Kaioken 20 vezes. Só de Kaioken ele tem 20. É. Só dessa técnica. Ele ainda consegue usar Super Saiyajin Blue God. Kaioken instinto superior na porra do bagulho. Parece um Megazord, mano, de técnica. Tá louco? Não. Não dá não pro Superman. Aí não dá. Uma habilidade Goku ganha. Mas tem o Superchat do Shakes. Que é o nosso Shake aqui. O patrocinador oficial do Bacon Nerd mandou pra gente. Senhores. O Superman tem super cheiro. Tendo em vista isso, podemos dar um ponto pra ele. Eu digo mais. O Superman tem super ventriloquismo. Vocês sabem o que é isso? Aham. Eu sei. Pior que sei. Pior que sei. O Patin não sabe qual é essa habilidade do Superman. Mas o que é o super ventriloquismo? O super ventriloquismo é uma habilidade do Superman onde ele consegue fazer som com a boca. Ele consegue falar uma palavra sem movimentar os lábios. É basicamente quando a pessoa pega aquele boneco. que é aquele boneco que a pessoa mexe a boca do boneco. É como se ele estivesse falando. O nome daquele boneco é... É exatamente. Nós paramos aqui em habilidades. O Goku já levou pelas transformações os poderes e tal. Ei, Miguel. Pera aí. Pera aí. Esse formato ficou bem melhor, hein? Se vendo todo mundo, hein? Tá conseguindo ver geral? Eu só tava vendo um, pô. Só aparecia um ou outro. Mas não aparecia todo mundo não, assim. Pra mim. Beleza. Então, ó. Família. Galera voltando aí. Então, ó. Família. O Goku virou, hein? Três. Quatro a três. Tava dois a um, ó. Que virada histórica do Goku. E agora eu acho que o Goku vai ampliar a vantagem. Porque agora vem combate X1. Porrada, mano, mano. Quem é melhor na luta? Mano, o Goku tá treinando há tanto tempo pra caralho. O Superman se garante mais no poder do que na porrada. Pra mim, o Goku é massa. Eu concordo. Com certeza. Eu concordo. Se a gente for... Eu acho que não tem nem dúvida. É. Isso aí não tem nem o que falar. Porque o Goku, ele é um artista marcial. E, cara, é muito legal a gente ver... A evolução do Goku como um artista marcial. Ao ponto de que, quando ele começa a treinar com o Mestre Kami, ele ganha o kanji da tartaruga. E conforme ele vai avançando nos treinos dele, ele vai trocando o kanji dele. Por exemplo, o próximo mestre dele, se eu não me engano, vem ser o Sr. Kaiô. Aí ele vai e coloca o kanji do Sr. Kaiô. E sempre que ele ganha um novo mestre, ele adota o símbolo daquele novo mestre. Até o dia que ele começa a usar o kanji próprio. E, por fim, ele usa uma roupa sem kanji nenhum na Saga do Céu. Porque, naquele momento, ele se tornou mestre. Muito bom isso daí, cara. Agora que agora ele também usa o Duiz, né? Agora ele usa o Duiz porque ele é aprendiz do Duiz. Na verdade, agora, atualmente, ele tá usando o dele mesmo. Da família dele lá. Mas, até então, ele usava aquela marcazinha Duiz. Eu adorava aquela roupa, por sinal. Achava aquela roupa bolada. Bota azul, muito louca. E sem camisa por baixo. Delícia. Família, tá entrando uma galera aqui agora. Eu tenho que compartilhar uma coisa com a galera aqui. Eu caí, minha internet veio a porra do Gui que o Gui mandou no grupo. Ai, o Gui é foda. Voltei, família. Voltei. Tô aqui pra ver o Goku amassar no combate X1. Todo mundo aqui vota no Goku, né? No X1. O que é isso? O Gui caiu? Com certeza. Voltei. Com certeza. Voltei. Eu tinha caído, mas já voltei. Ó, família, é o seguinte. A live caiu, como todos vocês sabem. Então, por favor, a gente tá com 30 likes. Ajuda a gente a bater 100 likes de novo, por favor. A gente já tá com 78 pessoas assistindo. Então, se 30 dessas pessoas ajudarem a gente, já vai ajudar muito mesmo, tá? Se tiver pela TV, aperta o botãozinho pra cima, deixa um like. Ou pega o seu celular rapidão, entra na live e deixa um likezinho, porque vai ajudar, mano. Porque isso daqui é triste. Mas juntos, os bacons são um X tudo. Porra, que frase inspiradora, velho. Vou comer um X tudo daqui a pouco. Eu vou tacar isso na minha testa. Mas, pô... É, então, família, ó. 5 a 3 Goku, hein? E faltam dois tópicos. Ou seja, Superman já não ganha mais. Não tem como, né, pô? E batalha é impossível. Já não vai ganhar mais o Superman. Mas então, vamos ver se ele empata ou se ele perde mesmo. Mas vamos lá. O próximo tópico é resistência. Quem aguenta mais porrada? Quem aguenta tomar poder na cara e tudo? Superman. Mano, o homem de aço, né, porra? É o Superman, caralho. O cara é o homem de aço. Ele é de aço por isso, porra. Exato. O cara leva. Isso sem contar... Isso sem contar com o Superman se recuperando no sol. Só tancando porrada, porrada, porrada na cara, entendeu? Só isso, assim. Só levando martelado. O Superman tanca mais. Tem que ter falado macetado, ele dizendo não. Aí não, aí não sei. Aí eu já não sei, Renito. Mas ele deve ter de aço também, né? Mas levando, mas... Lois Lane que diga. Ai, como é que foi... Geraldo aqui, vota no Superman? Você diz o John, hein? Super o-man. Super e-min, como é que é? Isso daí é o da Lois. Super o-man. Eu pensei que vota Super e-min, desculpa. Vini, vota quem? Cara, não tem nem discussão, né, meu? O Superman, ele tomando porrada do Apocalipse na cara aí e sem cansar. Mano, Superman. Sem sombra de dúvida. Mas o Apocalipse matou ele, mas tudo bem. Mas ele matou também. Mas ele matou também. É verdade. Mas então, família, vamos lá. 5 a 4, Goku. E vamos para o último tópico para decidir o Superman perde ou empata. Vai ser com emoção, beleza? E agora nós vamos para a experiência. E aí eu queria tirar uma dúvida com vocês. É em batalha? É experiência em batalha? Mas é experiência de tudo. Porque se você parar pra pensar, tudo que a pessoa vive, ela pode usar como conhecimento, né? E tudo. Sim. Nossa, essa foi profunda, amigão. Caramba! Mas é verdade, pô. É, obrigado. Vou tatuar metade na testa. A frase do Gui e essa, minha. Essa chegou no fundo do Gui. Chegou. Eita. Eita. Calma, calma. Vamos para São Paulo. Mas é, então. Experiência, mano. Eu vou tirar uma dúvida com vocês. Vamos contar mais experiência pro Goku por ele ter ficado na cápsula que passou vários anos? Pô, isso aí é um roubo, hein? Tem certeza. Pô, mas aí passou mó tempão, né? Então deve contar como experiência. Ah, mas assim, né, galera? Se vocês forem falar de, tipo, assim, tudo que conta na vida vale como experiência nesse X1 aí, nesse Versus, então a cápsula não vai contar. Por quê? Porque lá ele vai estar fazendo a mesma coisa todos os dias. Ele não vai ter uma variedade de experiências. Ele não vai agregar. A cápsula é essa que vocês estão falando? A cápsula do tempo. Ele treinou com o Gohan. Não, ali é sala do tempo. Ah, é sala do tempo. É verdade. A cápsula é porque eu não estava pensando em outra coisa. Eu já viajando. Quando ele foi pro espaço, ficou treinando naquela cápsula na nave. Eu pensei que era lá. Porque na sala do tempo, realmente, ele fez a mesma coisa, pô. Ele lutou. Mas aí que tá. Lutou contra a mesma pessoa, num foco de treino. Exatamente, é isso que eu concordo contigo. Ou seja, ele só estava evoluindo em poder. Fazendo a mesma coisa que ele sempre faz, né? Ué, mas é a experiência. Eu discordo. Ele vai melhorando. Ele vai melhorando. A repetição vai fazer ele melhorar. O Superman, ele já foi, a maioria dos planetas existentes. Mas aí, deixa eu falar. A sala do tempo, ela é um artifício de experiência pra mim. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu tô aprendendo uma nova língua. Tô estudando chinês agora. Cara, eu vou repetir as mesmas palavras várias vezes. E conforme eu for me tornando mais experiente nessas palavras, o que que acontece? Eu melhoro. Eu me aperfeiçoo. Então, eu entendo que sim, eu acho que isso conta. Você não concorda que seria mais treinado a experiência? Não, mas beleza, ouvir. Se você quiser usar como critério de desempate, que o Superman viveu com coisas mais variadas, aí beleza. Mas que conta como experiência conta? Isso varia a experiência. Ah, mas peraí, peraí. Foi só um ano que ele ficou na sala do tempo, pô. Não foi mais questão. Mas foi só uma vez que ele foi? Foi. Não, não foi só uma vez, não. Então foi duas. Realmente foi duas. Foi duas. Dois anos. Mas quem é mais velho? Goku ou Superman? É isso que eu queria chegar também. Superman? E outra. A jornada do Goku, de passar por várias coisas durante a vida, começa quando ele era uma criança. Se não me engano, ele tinha oito anos. E ele virou criança de novo ainda depois. Pelo amor de Deus. E ele ainda depois vira criança de novo. O Superman já foi quantos planetas, enquanto o Goku não consegue nem respirar no espaço, pô. Mas ele não foi preso ali. Se a gente for relevar experiências, diferenças, o Superman, ele ainda é um jornalista. Pô. Tá ligado? Estudado e investigativo, tá ligado? Não, estudado depende da versão. Porque o do Snyder, ele entra no mesmo dia aqui. E quanto experiência de batalha? Aí o resultado que eu olho pro Goku. É quem dica. Experiência de batalha. Goku. Mas experiência geral é também pouco. Se vocês focassem na batalha, eu tô correndo. Goku, sem sombra de dúvidas. Agora, geral, vivência, como a frase bonita que o Miguel falou, Superman. Sem sombra de dúvida. Caraca, então ó, Superman ganhou. Mano, 5x5. Empatou. Pela primeira vez, empatou aqui, mano. Caraca, que empatia. Mas ó, deixa eu falar. O Miguelito, ele tinha votado no Goku, certo? Não, eu disse que queria tirar dúvida com vocês e isso contaria. Ah tá, então beleza. Mas eu votei no Superman, pela experiência também. Mas caraca, 5x5, mano. 5x5. Nossa, primeiro empate. A gente aprendeu uma coisa muito importante com esse mata-mata agora. Deixar critérios número ímpar da próxima vez. É. Não tem empate. É verdade. Então ó, não manda-mando do Batman me aranha. Se tivesse experiência, o Batman teria levado experiência. Mas a gente pode desempatar na porrada. Então beleza, ó, cada um diz aqui quem acha que ganharia na porrada, beleza? Mas tem o combate X1 aí, que já definiu isso. Não, mas o combate X1 é tipo, quem tem mais habilidade na porrada do que sem na mão. Quem venceria? Entre força, habilidade, quem venceria? Contando tudo... Não, mas o X1 é tipo, sem poder. Só a mão. Só na mão. Não só a arte. O Goku leva. Pra mim, o Goku leva. Não, o Goku leva. Na versão base do Superman, o Goku leva. Na versão auge dos dois, o Superman leva. Mas como a gente tá comparando base, o Goku leva. Olha, eu sinceramente não esperava por essa. Mas na versão base do Superman, ele sola muito. Ah, eu não acho. Vocês estão acompanhando o Superman atualmente? Base? O Superman foi capaz de dar um soco e destruir o multiverso infinito. Na HQ. É tipo o... Então vamos lá. Então vamos lá. Tamo na era do multiverso. No E-Home, Guerra Secretas, Multiverso da Loucura. Vamos imaginar que semana que vem, os dois vão se trombar pelo multiverso. No nível que os dois estão agora. Quem ganha? Superman, pô. Ah, não. Pera aí. Tu colocou auge, né? Aí é foda. Não. O momento que os dois estão agora. Os dois estão no auge. Os dois estão no auge? Quem leva, então? Aí fica complicado. Mas eu ainda vou... Não, vou estar no Goku. Nesse caso é o Goku. Mas esse é o ponto. O ponto, tá ligado? Que a gente usou nessa batalha toda aí, é a base. Só que como a gente falou que as características da transformação são características base do Goku, então em todos os critérios, o Goku ele tava no top. Porque a gente usou até ele, tipo assim, pra determinar a velocidade, com ele super saia de engote. Não, é que auge do Goku... Na verdade, eu não acho que o auge do Goku seria considerar o Goku Xeno. Aí seria o auge absoluto. O Goku Xeno nem é canônico, pô. Aí é foda. O auge não seria ele junto com o Vegeta? Só que assim. Fusão? Só que assim. Godita? Por que que eu acho? Godita? É, eita. Não, mas o Godita é uma fusão, pô. Já interfere em outro personagem. Moleque, então tu para pra pensar. O Batman e o Superman fazendo fusão. O Superman com a inteligência do Batman. Fudeu. Caralho. Mas e se fosse o contrário? Viesse com a força do Batman e com a inteligência do Superman. Aí ia ser o Godita gordo. Não, mas sabe qual seria o nome da fusão do Batman com o Superman? Qual? Superman. Pô, mas não tô errado. Não tá errado, não tá errado. E aí se você quiser pegar o contrário, é o Batman. O nome da fusão geralmente é o nome real. Clark e Bruce, pô. Clark e Wayne? Não. Deixa eu ver. Mas o Batman é o Batman. É o Gojeta? É Gojeta? Tem que misturar os primeiros nomes. É, não é o Kakaroto. Não é o Kakaroto. É o Gojeta. Não, mas o Go vem da onde? O Clark ou o Burke. Do Gojeta. Então, o Go vem da onde? É do primeiro nome. Do Goku. De Goku. O verdadeiro nome é Kakaroto. Não é de Kakaroto, Renito? Não tem Kakaroto no jogo. É pelo menos a explicação que eles deram. Não, o Vedito. Não é não. O Vedito é de Kakaroto. É de Kakaroto. Agora, o Gojeta é de Goku. De Goku. Então tá esquisito, porque foi ele que deu o nome dele, né? Foi, ele que deu. É, já o Vedito não. O Vedito já nasceu com o nome dele. Eu sou o Vedito. Vedito. Eu vou falar um negócio, galera, que é complicado, mas a gente não pode relevar muito as informações assim do Dragon Ball, não, porque oscila muito e é realmente estética. O Akira Torema falou, mano, que nome ia ficar da hora aqui? E ele dividiu o Gojeta e o Vedito simplesmente pelas personalidades que sobressaiam de cada personagem. Simples assim. Mas sabe o que é legal? O Godita é mais Vegeta. Não, o quê? Exatamente. Não, o Vedito é mais Vegeta. Não, o Vedito é mais Vegeta. O Vedito é mais Vegeta. É, o Vedito é mais... E o Godita é Goku. Pô, você caiu o cabelo igual do Vedita, pô. É verdade. Não, arrogância. 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 Mas o Godita é brincalhão. O braço cruzado aqui, meu parceiro. O Godita é brincalhão, pô. O Godita é brincalhão. O Godita é mais Goku. É. Né? Vai pelo primeiro, pelo começo do nome. Vedi já é o do Vedita. Godi já é do Goku. É, é isso aí. Mas eu acho que a gente quer falar do contrário. Mas qual vocês preferem? Eu prefiro o Godita. Eu prefiro o Godita. Acho muito mais irado o Godita. Eu também. Eu prefiro o Vedito. Esteticamente. A roupa é mais legal. Por causa daquele coletinho, mano. Aquele coletinho do Madibu. Ele ia matar o Madibu. Não. Não sei quem ia fazer isso. Se era o Madibu, se era o Godita. Ô, Reno. Ô, Reno. Ele pegou e fez o Game of Thrones e saiu o confete, pô. Ô, Reno. Esse é o Gojeta, é. Foi o Omega Sharon. Reno, fala pra mim. Qual seria a fusão do Douglas com o Goku? Não. Aí não. O Goku é foda. E o Superman com o Goku? Super cu. God, é. Super cu. Super cu. Superman com o Goku, ó. Puta, nome foda. Ou o Gomen. Gomen. Gomen seria bom. Gomen é foda. Mas então, família. Dê um empate e agora eu vou falar. Vocês vão decidir nos comentários quem ganha esse embate, beleza? Dê um empate e vocês decidem. E, Miguel, e a fusão do Corinthians com o Flamengo? Flaminguista. Flaríntias. Ou? Ô, Mengo. Cormengo. E se fosse do Venom? E se fosse do Venom com o Cavalo? Do Simbiote e Venom? Vervalo. Vervalo. Porra, eu chamei no meu ouvido de Cavalonte. Canão. Ou Simbiote e Valo. Simbiote e Valo. Simbiote e Valo. Nossa. Vai, chat. Mandem aqui sugestões de fusões aqui que a gente tá olhando. Vou mandar um salve aqui pro Rodrigo Bueno. Salve, Rodrigo Bueno. Um salve pro Diego Alencar, pro Alexis aí. A galera que tá todo mundo aqui com a gente. Já recuperamos o público, tá? Voltamos aqui pra 163 segundos. Vocês sabem qual seria a fusão do Gui Félix com o Reno Pacífico? Qual seria? Nerd All Star. Reno Félix. Do Vini também. Olha só. E do Miguel com... Sabe qual seria a minha... Sabe qual seria a minha fusão com o Miguel do Piuí? Ficaria Miguel do Piuí. Miguel. Olha só. Miguel. Aí, ó. Eu com o Miguel do Piuí. Ficaria Miguel do Piuí. Essa é boa. Ó, que fusão boa. A Jennifer... Olha a Jenny. A Jennifer Siqueira, a braba, rainha do chat, mandou aqui, ó. Fala, Beacons. Mandou o superchat. Fala, Beacons. Não pude assistir a live hoje, mas passando pra deixar um recado pro chat. Deixem o like. E, Reno, sou sua fã. Pô, obrigado. De verdade. Eu esperava por isso. Coração esquenta um pouco. E aqui tá quente, hein? Ficou mais quente ainda. É porque o Gui tá presente. Procure um cardiologista, Reno. Por favor. É engraçado que o Gui tá falando aqui. Oi, Reno. Tudo bem? E aí? Mas quando ele vai fazer um vídeo, ele... Você sabia. É engraçado demais. É como a voz dele imposta, né? Mais masculino, né? Batman com o Demônio Doce. Ele vira o Supunda. Ele vira o Supunda na hora. Automaticamente. Sai tamo com o Goku. Sai cu. A dona é de graça. Sai cu. Sai tamo com o Goku. Pode ser o Kutama também. Kutama. Kutama. Não. Gotama. Vai. Goku. Kutama. Gotama é bom, pô. Gotama. Cara, vocês já imaginaram uma fusão do Saitama com o Goku? E eles vão virar o Supersayajin, mas ele é calmo. Você já vira Bunti? Você já vira Bunti? Então, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se o Hadidz, irmão do Goku, se transformasse em Super Saiajin 3, o cabelo ia ficar de que tamanho? Do tamanho do planeta Terra. Porra, fodeu. Isso aí ia perder a sobrancelha, mas o cabelo ia ficar do mesmo tamanho. E o Napa? Ia criar cabelo? O Napa ia ficar com a sobrancelha. A sobrancelha é foda. O Napa ia ficar com a sobrancelha, mas o cabelo ia ficar com a sobrancelha. O Napa 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 ia ficar com a sobrancelha.